Oi, oi povo! Começando mais um vídeo pro canal e a pedidos do vídeo anterior que a gente fez uma receita e estava presente o Lucas Trouxe ele novamente pra gente cozinhar juntos e a receita de hoje vai ser de espagueti squash Gente, eu pesquisei no Google a tradução pra saber o que que é Deu meio abóbora, deu meio melão, algumas pessoas falam que é melão, espaguete, outras pessoas falam que é abobrinha Enfim, o que seja isso daqui, como for conhecido, vamos fazer receita com isso aqui, gente No fim das contas vai virar um espaguete O importante é isso, é que no final vai ser um espaguete, a gente vai fazer com molho a bolonhesa então, com molho vermelho e carne moída Eu espero que seja muito gostoso, pelo que eu vi nos vídeos, eu vou deixar aqui pra vocês um vídeo de como é pra ficar Pra vocês terem uma expectativa e no final a gente ter uma realidade Que a gente vai cortar aqui, vamos assar e tal, a gente vai gravar o processo todo Pra vocês verem no final sair um espaguete disso daqui, a gente não vai usar nenhuma daquelas máquinas de fazer espaguete nem nada É pra isso daqui ser um... Saí já o espaguete já Sim, então bora lá Primeira coisa que eu vou fazer é cortar ele no meio, fazer uns furinhos e tirar as sementes que vêm aqui dentro, então bora lá Ó, agora a gente abriu ele aqui e por dentro ele tá assim, eu tirei todo o caroço, né, deles as sementes Manteiga, mas como eu não tenho, eu passei só um óleo na panela normal, esse daqui eu tô usando azeite de oliva normal Só que em spray, isso daqui é ótimo, ó Eu adoro Agora vai ficar de 30 a 40 minutos no forno e eu vou aproveitar pra preparar uma carne moída e um molho também Um pouco da carne moída vai ser pra gente comer durante a semana e um pouco vai ser pro molho e pra carne, então eu vou mostrando pra vocês Ó, eu vou usar essas duas carnes aqui pra gente fazer o molho São duas carnes moídas, o Lucas pagou 5,9 nessa bandeja e 5,11 nessa Agora eu vou colocar a carne moída aqui Eu não coloco azeite, nem óleo, nem nada na panela porque a carne moída daqui dos Estados Unidos solta muito óleo Só a carne por si só já deixa a panela bem oleosa pra não queimar Agora eu vou colocar a cebola que eu tinha cortado Eu dou uma esperadinha pra começar a sair um óleozinho ali no meio Coloco aqui, ó Foi tipo um quarto de cebola Agora que a carne já tá começando a fritar certinho e entrar todas no ponto Dá uma murchadinha Eu vou colocar sal na carne Vou colocar pimenta do reino Eu adoro pimenta do reino porque dá uma tiradinha do gosto forte da carne, sabe? Fica bem temperado Vou colocar também um pouco de páprica Essa daqui Nada mais é que uma pimenta vermelha também, né? Pimentão E um pouquinho de lemon pepper Porque eu também, essa daqui é lá do Walmart, eu compro Eu tenho muitos temperos, gente Eu tô apaixonada por temperos E é isso Ó como tá ficando, gente Não sei se dá pra ver muito bem Carne moída prontinha e soltinha Agora eu vou montar as marmitas, né? O Lucas vai colocar essas aqui nas marmitas que a gente tá montando E aí o que restar a gente vai fazer o molho Gente, acabei de tirar do forno e tá assim, hein? Ficou 40 minutos dentro do forno Vou tentar desfiar agora Tô aqui agora terminando o molho Vou colocar um pouco de cheiro verde Acho que eu vou dar uma cebolinha Vou colocar um pouco de cebolinha Já coloquei aqui dentro o molho Então agora a gente tá deixando pegar um pouco Gente, é real que parece um espaguete Fica bem fininho É bem lindo por dentro Olha aqui que legal que fica Vocês viram eu desfiando, ó É bem massa Ele já vai saindo soltinho, ó Ainda tem bastante aqui ainda pra gente comer E agora eu vou colocar o molho nos pratos E gente, esse foi o resultado E ficou com uma cara muito gostosa Olha isso Parece que a gente fez um macarrão mesmo Assim, tipo No método comum Fica muito legal A gente ainda não provou, então Tá com cara de que tá muito bom Porém vamos provar agora Bonito ficou, vai Então vai, agora a gente vai experimentar Pra ver qual é que é Bonito ficou, né? Ficou E cheiroso Vou pegar uma colher com bastante macarrão Pode Eu gostei Nossa, é muito bom Nossa, ficou muito bom Eu não sabia o que eu tava esperando Eu também, não fazia ideia Nossa, ficou muito top O sabor é bem sutil Né? Uhum Caramba, aprovadíssimo Gostou? Uhum De 0 a 10? Acho que 10, né? Pra mim também Acho que 10 Agora a gente vai guardar essa gostosura Da um morgeral aqui Mais bagunça ali Panela aqui Forma Então bora organizar E o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado A gente amou fazer essa receitinha Ficou muito saborosa E tem aquele lance também Porque a gente ama macarrão aqui em casa Então tem aquele lance de não ficar tão pesado, né? Assim, você come e se sente leve É uma comida bem gostosa Então façam na casa de vocês Se vocês fizerem Me marquem lá no Instagram Que eu vou amar ver vocês E repostar também E foi isso Agora a gente vai organizar a bagunça Que ficou na nossa cozinha, né? A gente tava tentando cozinhar e guardar Mas ainda sobraram algumas coisas E o vídeo foi esse A legenda vai ter a receita Então dê uma olhadinha lá Deixem muito, muito like Se inscrevam no canal Ativem o sininho das notificações E eu te espero no próximo vídeo Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança